O marido lhe gritou, minha bela futebol Tio seca já na roupa, está batendo corrida Da pepera tipo esponja chupare, só chupare A mulher lá em casa, está cansada de falar E o cota que é linguar, o de abogado moate Só quando a bebida terminar eu vou sair Só quando a bebida terminar eu vou sair Tio seca já na roupa, quando entra no quintalho da bebida é problema O marido lhe gritou, minha bela futebol Eu já bora, sou mais velha, se quiser podem me deixar Tio seca já na roupa, quando entra no quintalho da bebida é problema Só quando a bebida terminar eu vou sair Tio seca já na roupa, quando entra no quintalho da bebida é problema Tio seca já na roupa, quando entra no quintalho da bebida é problema